Minha vida, vou te contar um segredo, mas só dessa vez, só dessa vez. Meu bem, conta pra mim, como consegue ter tanto poder sobre mim. Não vem beijando o meu pescoço, covarde, isso não vale, já sabe, meu ponto fraco, cê sabe, sabe. O que cê faz que me deixa louca? Só basta me olhar pra minha roupa, só de pensar eu já fico louca. Não vem beijar a minha boca, já tô sem roupa, ficando louca. Só basta me olhar pra minha roupa, só de pensar eu já fico louca. Não vem beijar a minha boca, já tô sem roupa, ficando louca. DJ Breno, WS Produções. Se meu bem, conta pra mim, como consegue ter tanto poder sobre mim. Não vem beijando o meu pescoço, covarde, isso não vale, já sabe, meu ponto fraco, cê sabe. Sabe, o que cê faz que me deixa louca? Só basta me olhar pra minha roupa, só de pensar eu já fico louca. Não vem beijar a minha boca, já tô sem roupa, ficando louca. Só basta me olhar pra minha roupa, só de pensar eu já fico louca. Não vem beijar a minha boca, já tô sem roupa, ficando louca. Ficando louca. 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 Amém.